Questão da FGV. Assinale a frase em que há erro de concordância nominal. Então, nós precisamos já identificar FGV, questão de nível superior, prova aplicada no ano de 2024. Onde há erro? Os vestidos rosa ou seriam os vestidos rosas? Regra máxima de concordância nominal. O que é? O adjetivo, o substantivo, o artigo e o numeral, além dos pronomes, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. A capa dos livros da coleção por ser vermelho escura. Capa vermelho escura? Qual está errada? Os sapatos marrons e bolsas areias. Adjetivo concordando com o substantivo? Começo a aula com esta questão justamente para você compreender a exigência da FGV. Os automóveis da companhia eram todos eles por uma questão de uniformidade azul-claros. Automóveis azul-claros. As cores confundem bastante, né? Os sapatos amarelos, bolsas, verde, grama, não ficam de acordo. Caro concordando, festas patrióticas. O que você precisa observar neste caso? Muita atenção aqui. Quero que você pare o vídeo antes de assistir a correção. Tente gabaritar esta questão. Vamos ver se você vai conseguir. Trago agora a parte teórica. Será que o correto é os vestidos rosa? Vamos compreender então aqui a concordância com as cores. Os adjetivos compostos. Quando aparecem adjetivos compostos, somente o último elemento vai ser flexionado em gênero e número. Então, as questões médico, hospitalares, camisa, verde, camisas, verde, amarelas, cabelos. Marcar aqui aqueles que concordam. Castanho, escuros. Então, primeira regra. Se tenho o quê? Se tenho neste caso um adjetivo composto, somente o último vai ser flexionado em gênero e número, masculino e feminino, número singular e plural para você já compreender. E vai ficar mais fácil assim. Então, as questões, hospitalares, as camisas, amarelas, cabelos, castanho, escuros. Agora, os adjetivos, eles concordam normalmente com o substantivo a que se refere. Então, adjetivo composto, qual o último vai? Adjetivo vai concordar com o substantivo a que se refere em gênero e número. Camisas vermelhas, camisas azuis, camisas amarelas. Ah, sim. Então, até aqui está muito fácil. Camisas vermelhas, camisas azuis, camisas amarelas. Substantivos em função de adjetivo não se flexionam. Ah, acabei de falar com vocês. O quê? Que o adjetivo concorda com o substantivo. Beleza. Agora, se eu tiver um substantivo, na função de adjetivo, ele não vai para o plural. Camisas cinza, gelo e violeta. Vamos entender, então? Aqui eu tenho o substantivo. Cinza, gelo, rosa, areia. É o quê? Um substantivo, não é isso? Só que neste caso aqui, eles estão exercendo essa função de adjetivo. Resumindo. Quando eu tiver um substantivo exercendo a função de adjetivo, ele não vai ser flexionado. Então, camisas cinza. É estranho? Sim. Camisas, gelo. Camisas, violeta. Camisas, areia. Estranho? Mas é isso mesmo. Três coisas. Três coisas. Compostos. Somente o último varia. Depois, o adjetivo vai concordar normalmente com o substantivo. Mas, se for um substantivo na função de adjetivo, não varia. Cores compostas em que o segundo elemento é um substantivo. Disse ainda pouco, vou voltar aqui. Se eu tiver aqui esse substantivo na função de adjetivo, não varia. Se eu tiver uma cor composta e tiver um substantivo na função de adjetivo, também não varia. Eram camisas verde, limão. Limão é substantivo. Azul, céu é substantivo. E sangue é substantivo. Então, o que você observa? Sempre que aparecer aqui um substantivo na função de adjetivo, ele não varia. Camisas cinza. Da mesma forma que, se aparecer esse adjetivo aqui, quando aparecer esses nomes compostos, em que o segundo elemento é um substantivo, não varia também. Correto? Então, camisas, você viu que não é verdes. Camisas verde, limão. Camisas azul, céu. Camisas vermelho, sangue. Não é só o último que não varia, não. Então, nenhum varia. Mas fica mais fácil, por quê? A regra é o quê? A regra geral. Nos adjetivos compostos, só o último varia. Mas se neste último, se este último for um substantivo, nenhum varia. Importante você se lembrar também de que as cores azul marinho e azul celeste não variam. Então, olha aqui, vestidos azul marinho, casacos azul celeste. Então, bem interessante aqui. Faça suas anotações para você compreender essa concordância com as cores. Os vestidos rosa. Ah, mas rosa é um substantivo. Acabei de ver que quando tiver aqui um substantivo na função de adjetivo, não varia. Então, a alternativa A está correta. Eu preciso dar errada. A capa dos livros da coleção, por ser vermelho, escura. A capa vermelho, escura. Qual que é a regra que se aplica aqui? Olha esta daqui. Adjetivos compostos, somente o segundo elemento vai ser flexionado. É um adjetivo composto, sim. Só o segundo foi capa feminino, singular. E aqui, escura, feminino, singular. Os sapatos marrons, ok, perfeito. Adjetivo concordando com o substantivo. Ah, mas não deveria ser os sapatos marrons? Não. Marrom não é substantivo. Aqui está correto. Melhor A, B. Vou voltar aqui. Eu vou descartar porque ela está correta. Eu preciso dar errada. Os sapatos marrons e as bolsas. A areia da minha construção chegou. Ah, tá. Areia é substantivo. O que que fala a regra aqui? Observe as que substantivos em função de adjetivo não se flexiona. Camisas, areia. Então aqui, bolsas, o correto seria o quê? Areia. Os automóveis da companhia eram todos eles por uma questão de uniformidade azul. Azul, claros. Corretíssimo. Automóveis, azul, claros. O que que fala a regra? De novo. Olha aqui. Substantivo composto. Somente o segundo elemento varia. Os sapatos amarelos, casas amarelas, com bolsas, verde, grama. E agora? Complicou? Nem tanto o mestre resolve. Por quê? cores compostas em que o segundo elemento é um substantivo não se flexiona. Cores compostas em que o segundo elemento é um substantivo. A grama da minha casa está verde. A grama relva. O grama, unidade de peso. Então, olha aqui. Aqui é o substantivo. Cores compostas não variam. Perfeito. E festas patrióticas, corretíssimo. O adjetivo está concordando com o substantivo em gênero e número. Mestre, então nenhuma está certa? Nada disso. A corretíssima aqui, que vai gabaritar a questão alternativa C, porque ela apresentou um erro na concordância nominal. A corretíssima aqui, que vai gabaritar a questão alternativa C, 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 Obrigado.